Keep on rocking the free world Keep on rocking the free world Olha esse aqui Keep on rocking the free world Da 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 Keep on rocking the free world Da 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 Keep on rocking the free world A CIDADE NO BRASIL 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 Estar e gravarei e gravarei. E aí eu me perguntava para que as pessoas estão ouvindo essa música. Dali não se me escrava? É uma variante, não se sabe. Então... Essa é uma própria própria, uma própria música, com a qual eu me lembro. São três coisas, quais são lhes dizem com os animais. A CIDADE NO BRASIL 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 de toda a aniversidade. Bravo! E assim, Nilce, o Srebrenha Gasta, não precisa de apresentar. E realmente não estamos dizendo em todos os convos, os convos, E o Dênis, não é de dizer, mas todos os gostos que estão lá, já estão na escenação. E aí, nós fizemos um caminho com livros, discos e outras coisas. E se alguém gostar de alguma coisa, você pode fazer isso. Para criar autoridade. E eu, e eu. E aí, o barabão está chegando. Então, o barabão está chegando. Então, o barabão está chegando. O barabão está chegando. Então, o barabão está chegando. A minha escrita é o Srebrinha Viasta. Porque alguns tiros se desculpam, eles estão se desculpando. Então, eu tenho a escrita de Srebrinha Viasta. A música não é, porque ainda não é lançada. E a disco, não é nem nada, porque a escrita se desculpa. E assim, algumas coisas se desculpam. E assim, eu estou mais feliz. E assim, eu estou mais feliz. Eu estou mais feliz para fazer o que eu posso pensar em cima de um fone. E o que não é para os seus amigos. Mas, o que é o Srebrinha. E assim, eu estou mais feliz. Não, não é. E isso é tudo em amigos. E assim, eu estou mais feliz. Agora, eu sei que tudo está em amigos. Mas, vamos dizer, porque é mais especial. Marimarico, cara que eu sdico, Codivo a licei, Leite na mandra. Marimarico, cara que eu sdico, Codivo a licei, Leite na mandra. Lideu a licei, mariprasso sirene, Taco a tíe, Bevo a tulice. Lideu a licei, mariprasso sirene, Taco a tíe, Bevo a tulice. Lideu a licei, Marimarico, cara que eu sdico, Codivo a licei, Leite na mandra, Marimarico, cara que eu sdico, Codivo a licei, Leite na mandra. Lideu a licei, Marimarico, cara que eu sdico, Lideu a licei, Marimarico, cara que eu sdico, Codivo a licei, Leite na mandra. Lideu a licei, Marimarico, cara que eu sdico, Codivo a licei, Leite na mandra. Lideu a licei, Marimarico, cara que eu sdico, Codivo a licei, Leite na mandra. Lideu a licei, Marimarico, cara que eu sdico, Codivo a licei, Leite na mandra. Lideu a licei, Marimarico, cara que eu sdico, Codivo a licei, Leite na mandra. Lideu a licei, Marimarico, cara que eu sdico, Codivo a licei, Leite na mandra. Lideu a licei, Marimarico, cara que eu sdico, Codivo a licei, Leite na mandra. Mas, antes de ouvir, vou ouvir duas perguntas de Jacques Brel. Eu acho que é um empolgador, um empolgador, um empolgador, um empolgador, um empolgador, um empolgador. Eu acho que é um empolgador, um empolgador que é um empolgador de Brel. Eu não me perdi, porque eu não me perdi. Não é um empolgador de búlgar, além do que a música que me deixou, que todos vocês estão ouvindo. Mas antes de ouvir, eu posso dizer um pouco mais de 10 de março, além de que a gente põe a primeira hora, Hoje na tâna data, em 2018, em Búlgaria, foram спасadas 10 mil pessoas, os búlgaris e vreios. Isso é algo que todos os que todos sabem, mas é muito importante para ver como é que se está escrito. Como é que se salvassem, como é que se salvassem, por que não se salvassem todos os que sejam. Não sei como nós fizemos, mas o fato é que a Búlgaria é uma das maioresas estrangeiras na Europa, que é uma coisa que fazemos assim. Além disso, é uma situação diferente política e social. Então, hoje é uma data importante. É um bom dia. Então, eu vou começar com um pouco sério, um pouco sério. Um pouco sério. É um pesado que se chama na francesca. É um pai que se chama de um pai. 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 A América não existem. É um aimido, tem um cru. Um pai que não se hiper. Sim, as marcas, não morão. Maspo, mas, três coisas, mas, vem os pais... E um pai que se tivesse um pessoal. Um pai que se chama de um pai tão. E sim, dois nos guiais. Um pai que se chama de umность. Não se acicksam de um país. Um pai que se tivesse uma palestra. Um pai que se chama de um país. Um pai que se sinto um tan de um país. Um pai que se obrena o nosso amor. E um pai que nos guar determine a imensa. Um pai que se afins. O sentimento está em immediate e um peu a calça. Sim, os lugares derracham no lugar de Deus. O спасamento nunca nunca é. O仁y說 é como os seus olhos se derracham. Sim, o tempo é de 1 e da metração em metro. A verdadeira é sem pagar por uma pergunta, um sou de 30 anos. o que é lá. Sim, o povo é na rede, mas os evereiros não conseguimos coragem. E não conseguimos. Não conseguimos, não conseguimos, não conseguimos, não conseguimos, não conseguimos. E todos esses nossos irmãos são para o que não sabemos, por que não conseguimos juntos. Um amigo que não conseguimos. Um amigo que não conseguimos. Aplausos. Não conseguimos, não conseguimos. E nãoohnou o meu exemplo para mim, mas não conseguimos, mas isso não conseguimos. A partir do time, não conseguimos. Não conseguimos, mas SMU. Não conseguimos. Não conseguimos. Nós precisamos esquecer tudo, que não se esquecer, esquecer tempo neraum, e esquecer tempo desgubado, e esquecer tempo, esquecer momentos, que, às vezes, não me deixarei, não me deixarei, não me deixarei, não me deixarei. Eu vou te dar um fio, de chuva de strana, e não vou te dar, onde você vai, e até mesmo sem sem tia, que você vai te aberta, que você vai te fazer, que você vai te dar, que, a lei vai te dar, e você vai te dar. Não me deixarei, não me deixarei, não me deixarei, não me deixarei. Não me deixarei, eu vou pensar sobre você a palavra sem dúvida, que você vai saber. Vou te falar sobre aqueles deslumados, que os tê-la duas vezes se torna. Vou te contar uma frase sobre os cães que morreram, onde não conseguiu te ver. Não me deixarei, não me deixarei, não me deixarei, não me deixarei. Ogasme e vulcani, estarei como os céus, e que os mudeus de novo, e que todos têm mais deslumados, e que sempre há mais deslumados em abril. Mas antes de passar a luz, não se deslumem em черno e resumem, para que se deslumem o céu. Não me deixarei, não me deixarei, não me deixarei, não me deixarei, não me deixarei. Não me deixarei, vai se pare POL 환enta e falar com minus vivendo, vou ligar. Vou te escusei só pra te ver. Como penso e selaudia e deixarei, comigo earns com animação, com eu chalei eaus, como você generated. Trai 다시 lá para o seu cães, seu cães, seu cães, seu cãoes, seu cãoes-cães, seu cães-cães, sua cães-cãoes.. Não me deixarei, não me deixarei. Aplausos. 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 След това, така изненадващо за мен е, в голямо предизвикателство, каня на сцената Денис Олегов. Bom dia a todos! Eu já me convidia a ouvir algo, que é muito difícil, mas eu tenho um livro que o tempo na tempo redacto, e já tem uma versão 7ª, então, quem conhece mais ou menos, você pode ouvir a versão mais nova. I vou levar em uma versão. Você vai sair, em poli, com mrtia feta, se tira, se tira em despada e a gente vai caminando, e vão continuar. E alguém vai levar em teu coli, que você vai levar em coli, que você vai me levar em opil, sendo uma outra, que você não vai levar para desabrata. Deseja escitofa, os poços de edad, onde estão em morrer, onde estão em morrer, e estão em morrer, os povos, em morrer, e tu, em morrer, você tem que se torne, a morte, a morte, a morte, você tem que se torne, a memoria, o que a morte está se torne, e se torne, a morte se torne com o placa, em prescâne-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe, e tem os seus céus e os seus sentimentos que você diz que você diz que você está com o que você está em um coração em coletorio com o seu divo mas já é claro e claro que você vai continuar com ele Obrigado e não se esqueça e não se esqueça e não se esqueça Aplausos 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 Show Mas Go On E como se sabe, é um trabalho É um trabalho Eu sou um bom para assistir a escena antes de sair na escena Eu já disse, mas Obrigado pela oportunidade Obrigado pela possibilidade de escolher a música que eu vejo. Muito, muito bem. E agora vamos falar sobre a sistema. Eu vejo que a sistema é resultante. Mas não vejo, não vejo. E agora vamos falar sobre a sistema. E agora vamos falar sobre a sistema. E agora vamos falar sobre a sua vida. E agora vamos falar sobre a sua vida. Porque o amanhã é um conhecimento. E agora vamos falar sobre a sua vida. A sua vida é uma vida. Para dizer que é uma vida. E uma vida é uma vida. E uma vida é uma vida. E agora vamos falar sobre a vida. A vida é uma vida. E agora vamos falar sobre a 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 vida. Eu amo você, eu amo você, eu amo você so much, oh Mariana, eu amo você so much, Mariana, eu amo você. Mas eu não sou um delfino, não, eu não sou um afalo e não posso ficar lá onde as azotas do magma, não posso tomar o marido assim como o que é. Eu sou um delfino-sonado, ele vai se desligar, ele vai se desligar, ele vai se desligar, eu sou um delfino-magare, mas eu vou desligar, ele vai se desligar, eu vou desligar, como o que não é. Juhu! Obrigado! Todos os nossos convosos na terra na Pupnese e na minha criação e na minha criação, e especialmente para não se estramam os torcitos, que estão aqui na escenação, em um pediça na bar, para o meu corpo, eu vou se desligar. Por favor, não podemos não podem não se desligar como a gente ontem. Ah! Eles falam que não estão aqui! Não, não se dá para muitos de cháis, mas tempo que não está muito bom. Não, não pode nem, nem ou não tem cháis, são quais gostos. Não são mais um calor, não tem nada. E nada. E nada, nada. E nada. Um abraço.